A alimentação para calopsita é basicamente composta por ração e sementes que são facilmente encontradas em lojas de animais. Ela ainda pode ser complementada com diversas frutas e verduras. Uma boa mistura de sementes, com cerca de 20% de alpiste, 50% de paenço, 15% de arroz com casca, 10% de aveia e 5% de girassol poderá ser utilizada. Uma das maneiras mais fáceis de conseguir esta mistura é comprando a pronta. Existe uma grande variedade de marcas e preços disponíveis no mercado. Muitos criadores preferem fornecer a ração peletizada ou ração estrusada. Estas rações também são muito comuns e fáceis de serem encontradas. Elas têm uma grande qualidade e irão garantir que sua calopsita esteja ingerindo as vitaminas necessárias para um bom desenvolvimento e manutenção da saúde. A ração é mais cara, mas não há desperdícios como acontece nas sementes, uma vez que você paga pelas cascas que não são consumidas pelas aves. Caso você alimente suas calopsitas com sementes e queira mudar para a ração, faça a transição aos poucos. Vá diminuindo a quantidade de sementes e aumentando-a de ração. Desta forma eles irão se acostumar aos poucos, aceitando rapidamente esta nova alimentação. Outras opções de comida para a calopsita que podem ser fornecidos são as farinhadas à base de ovo, frutas como a maçã, legumes e verduras em pedaços como couve, almeirão, milho verde, giló, espinafre e chicó. Ria Também vale lembrar que a água deve ser trocada diariamente. Deixe à disposição areia grossa bem lavada, ou a comprada em lojas de petis, farinha de ostras ou osso de ciba. Estes produtos ajudam tanto na digestão como também são ótimas fontes de cálcio. O cálcio é especialmente recomendado na época da reprodução da calopsita. Vale uma ressalva para a areia. Nunca pegue a da rua. Existe chance dela estar contaminada com os excrementos de algum outro animal, como cachorros e gatos. Isto acabará deixando sua calopsita doente. Como você pode perceber, existe uma grande variedade de alimentos, e cabe a você deixar as melhores opções dentro da gaiola para a calopsita. Curta e compartilhe com seus amigos. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!